Música Lionel Messi Este foi o nome deste dia maravilhoso da Copa do Mundo do Catar 2022 Emocionante a maneira que o argentino decidiu a partida A partida que a argentina sequer poderia empatar E ficar em situação muito ruim Se perdesse então seria eliminada precocemente da Copa do Mundo Messi não só decidiu o jogo como de maneira emocionada, de maneira bela Saiu comemorando como se fosse um menino E chorou ao olhar para o torcedor argentino O jogo em si foi muito difícil para a seleção da Argentina O México com o regulamento de baixo do braço Veio realmente para empatar o jogo No primeiro tempo arrastado, amarrado Absolutamente nada acontecia dentro de campo Porque a Argentina estava temerosa também A Argentina não se arriscava e o México ficava na dele Porque estava bom do jeito que as coisas estavam se enrolando Mas aí aos 62 minutos do segundo tempo A bola sobrou para o gênio Lionel Messi A única bola que ele pegou realmente desmarcado no jogo Ele bateu preciso, rasteiro no canto esquerdo do goleiro Para fazer um golaço Um gol emocionante Um gol de Copa do Mundo De um dos maiores jogadores de todos os tempos Daí por diante, a vida da Argentina ficou mais fácil O próprio time se soltou mais dentro do campo O México foi obrigado a sair para tentar buscar o resultado Não se acertou no campo de ataque E a Argentina conseguiu, antes do final, marcar o segundo gol Por sinal, outra pintura Desta vez de Enzo Fernandes Enzo Fernandes, um garoto de 21 anos de idade Revelação da Argentina E promete, sim, ser um futuro interessante Para que coordenhe a Argentina agora Enfrentará a Polônia Será melhor que ganhe Porque aí dependerá somente dela Para se classificar E se empatar Aí pode correr algum risco Dependendo do resultado das outras partidas Neste grupo da Argentina Tivemos a Polônia ganhando da Arábia Saudita Um jogo também bem interessante Porque durante a maior parte do tempo Quem tomou as rédeas do jogo foi a Arábia A Arábia mais presente no campo de ataque A Polônia encontrava grande dificuldade para jogar Para encaixar o jogo Mas aí, numa bobeada da defesa Conseguiu marcar o primeiro gol Porém, logo na sequência Os árabes tiveram uma penalidade marcada E o goleiro da Polônia Que eu não vou me atrever a pronunciar o nome Porque realmente é bem difícil Não só defendeu o pênalti com grande maestria Mas principalmente o rebote Cara a cara Ele que andou salvando o time Não só nesses lances Esse principalmente Como em outros lances Eu ouso dizer que se não fosse por ele A Polônia não teria vencido a partida E deu tempo ainda Para a Polônia fazer o segundo gol Este sim Tão emocionante quanto o de Lionel Messi O gol de Lewandowski Lewandowski que marcou o seu primeiro gol Em Copa do Mundo Bem no final da carreira Aliás, ele marcou o gol Se jogou no chão E também emocionado Desandou a chorar São esses momentos De Messi e Lewandowski Que fazem a Copa do Mundo ser o que é O torneio mais importante do esporte Em todos os tempos Agora nesse grupo Polônia e Argentina se enfrentam Polônia com 4 pontos E a Argentina com 3 E Arábia e México E o México com situação bem mais difícil Tem apenas 1 ponto A Arábia tem 3 E pode, dependendo do resultado Da Argentina Se classificar Se classificar Para a próxima fase O que seria também surpreendente Outro grande craque Que deu a graça Nesse dia Esse dia interessantíssimo Da Copa do Mundo Foi EBAB EBAB que decidiu Uma partida muito difícil Estava equilibradíssimo O jogo entre França e Dinamarca A França encontrando Grandes dificuldades de jogar Até que Mbappé Como se fosse um raio Assinalou dois gols E garantiu A classificação da França Para as oitavas de final A outra vaga do grupo Deverá ser decidida Entre a Dinamarca E a Austrália A Austrália com a vantagem Do empate A Austrália que venceu hoje A Tunísia É um jogo ruim de se ver A Austrália foi a menos pior em campo Mas suficiente Para poder vencer a partida E praticamente Se colocar Numa condição Interessantíssima De classificação Porque é difícil Fazer gol na Austrália A Austrália é um time Bem arrumadinho Atrás E não pode bobear Com eles na frente Principalmente Na jogada aérea Ainda acho Que os favoritos São França E Dinamarca Acho que a Dinamarca Tem sim time Para ganhar da Austrália Mas não descarto Diante do contexto Que tem acontecido Principalmente nesse grupo Que a Austrália surpreenda E vá com a França Para a próxima fase Amanhã Pelo Grupo E O melhor jogo da rodada Sem dúvida alguma Será entre Espanha A grande sensação Da primeira rodada Contra a Alemanha A Alemanha é desesperada Precisando vencer a partida Para não ser eliminada Ainda na primeira fase A Espanha A meu ver Muito favorita No jogo Mas Como a Alemanha É um time Acostumado A jogar Copa do Mundo Com a camisa Pesadíssima Não dá para dizer Que a Espanha Terá vida Fácil Nesse jogo É a Espanha Para confirmar O seu favoritismo E que de fato A sua equipe Tem potencial Para conquistar o título Já que venceu Os sete gols Na primeira rodada Venceu A equipe Da Costa Rica Muita gente Diz Mas é a Costa Rica A Espanha Terá dado a oportunidade Diante de um time Darimbado Um time importante Do futebol mundial E realmente demonstrar A que veio Nesse campeonato A Alemanha Realmente Deu azar Nesse cruzamento E vai ter que se desdobrar Muito Para não Sofrer o vexame De voltar para casa Mais cedo A Alemanha Que já jogará O jogo de fundo Sabendo o resultado De Japão E Costa Rica E a Ponte Pode abrir Seis pontos E garantir Já na segunda rodada A vaga Para as oitavas De final Da Copa do Mundo E por fim No grupo F A Bélgia Enfrenta Marrocos Como franca favorita Embora Na primeira rodada Não tenha jogado Lá essas coisas Venceu Mas não convenceu Vamos ver agora Contra Marrocos Como é que vai Suportar o De Bruyne Que joga muito bem Nos clubes E na seleção Não tem tido O mesmo desempenho Jogarão também Croácia E Canadá Croácia E Canadá Croácia Vice-campeão mundial De 2018 Que tem a obrigação Desta vez Já que Decepcionou No jogo de abertura De vencer O Canadá E não tem Tradição Alguma Aliás Quase nada No futebol mundial Nosso programa Vai ficando por aqui Agradeço Mais uma vez A audiência De todos vocês Peço por favor Que curtam O nosso canal Do Youtube E cliquem No sininho Para serem avisados Dos novos vídeos Um grande abraço Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti